Rosa Morena O samba tá esperando, esperando pra te ver Deixa de lado essa pose de dengosa, anda rosa, vem me ver Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar Que o pessoal tá cansado de esperar Rosa Morena Onde vai, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse olhar de moça prosa Morena, morena rosa Rosa Morena O samba tá esperando, esperando pra te ver Deixa de lado essa pose de dengosa, anda rosa, vem me ver Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar Que o pessoal tá cansado de esperar Rosa Morena Rosa Morena O samba tá esperando, esperando pra te ver Deixa de lado essa pose de dengosa, anda rosa, vem me ver Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar Que o pessoal tá cansado de esperar Que o pessoal tá cansado de esperar Que o pessoal tá cansado de esperar Vem pro samba, vem pro samba, vem pro samba Vem pro samba, vem pro samba, vem pro samba Vem pro samba, vem pro samba, vem pro samba Vem pro samba, vem pro samba, vem pro samba Vem pro samba, vem pro samba, vem pro samba Vem pro samba, vem pro samba, vem pro samba Vem pro samba, vem pro samba, vem pro samba Vem pro samba, vem pro samba, vem pro samba E aí